A quarta edição da Operação Verão para Todos foi aberta oficialmente neste sábado em Capão da Canoa, no litoral norte. O vice-governador e coordenador da ação, José Paulo Cairoli, destacou os serviços que vão ser prestados pelo governo do estado durante a temporada. Todo o processo que nós temos no ano passado vai ser mantido e vai ser melhorado. Nós teremos moto aquática, que foi o primeiro ano, vão ser 15 moto aquática. Os quadriciclos estão se comprando mais 10, então vão ser 20. Isso é uma mudança bastante significativa. A acessibilidade tem melhorado e nós estamos fazendo este ano skate e surf adaptável. Todo o controle das águas ser feito pelo aplicativo. E a parte das guaritas, este ano vai ser o número, são 329 ao todo. As praias gaúchas receberão ainda o reforço dos guarda-vidas, que também iniciaram suas atividades. Nós vamos trabalhar aproximadamente com mais de mil homens na atividade de guarda-vidas. Vamos fazer toda a atividade de guarda-vidas no litoral norte, litoral sul e também em balneários de águas internas em todo o estado do Rio Grande do Sul. No ano passado nós tivemos números muito positivos e a ideia é que a gente consiga manter as mesmas estatísticas para este ano. A operação Verão para Todos conta com a participação de 30 órgãos estaduais e se estenderá até 10 de março de 2019.